Olá, no vídeo de hoje eu quero estar mostrando para vocês como é que eu faço para criar os pintinhos sem ter muitas percas, sem ter praticamente nada de perca. Pessoal, a primeira dica que eu vou dar para vocês é uma casinha bem arejada, um local arejado, não pode ser muito fechado, como vocês estão vendo essa casinha é bem arejada. O comedor aí, eu não comprei o comedor, eu coloco aí a ração para eles que eu dou é crescimento e engorda. Eu misturo junto uma criela e coloco um pouco de milho junto para a galinha. Aqui no vídeo ele já comeu o milho e sobrou a raçãozinha para os filhotes. O bom é ter um comedorzinho especial, mas eu não tenho ainda. E é o seguinte, se você deixar lá junto com o galinheiro, dentro do galinheiro, os pintinhos vão ficar expostos ao tempo e a outros galinhas que podem estar beliscando, machucando e eles morrendo. Então, quando você cria eles em uma casinha separada, eles também não tem acesso ao barro porque pode molhar eles. Como eu estou aqui no inverno, se eles pegarem chuva, é muito frio pessoal, estou em uma época bastante frio. E se eles pegarem muita chuva, eles vão morrer. Se eles se molhar na grama, eles começam a ficar fraquinhos e morrem. Olha só, a água tem que estar bem limpinha e o bebedor deles tem que ser conforme a altura dos pintinhos. Esse aqui, como eu não tenho bebedor, eu coloquei esse potinho e coloquei essa pedra dentro. Por que a pedra dentro? Para se algum pintinho cair ali dentro, ele consegue sair. Porque esse é um jeito que os pintinhos morrem, caem dentro do bebedor e acabam morrendo também. Pessoal, última dica aqui para vocês, um videozinho bem curto. Faça com amor. Tudo que você fizer com amor, com carinho, com vontade e sem preguiça, você sempre vai ter um retorno bom. Então, essa é a dica final aqui pessoal, carinho e amor. Faça com amor.